Hoje Acordei Abençoada Virgem Maria Então escrevi os sentimentos mais sublimes Que alguma vez noutra canção escrevi um dia Ela me deu inspiração e assim começa o meu refrão Abençoada Virgem Maria Abençoada pelo amor que nos tens dado O teu abraço e tua luz que nos guia O Salvador e o coração imantulado Abençoada Virgem Maria Abençoada por nos proteger da guerra Pelas orações e pelo terço que alivia Também por seres Mãe de Jesus Para nos salvar morreu na cruz Abençoada Virgem Maria Abençoada pelos milagres que tens feito E por dar esperança na paz e na alegria Por nos trazeres no teu regaço e no teu peito Abençoada Virgem Maria Abençoada Virgem Maria Abençoada Padroeira deste mundo Por seres a Mãe de todos nós e quem nos cria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco para louvar Abençoada Virgem Maria Abençoada Virgem Maria Abençoada Virgem Maria Abençoada Padroeira Abençoada Padroeira deste mundo Por seres a Mãe de todos nós e quem nos cria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco para louvar Abençoada Virgem Maria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco para louvar Abençoada Virgem Maria Abençoada Virgem Maria